24 horas depois do ataque de Talibã a uma escola pública militar em Peshawar, o balanço é dramático. Mais de 140 pessoas foram mortas, entre as quais 132 crianças e adolescentes. A operação terrorista foi um ato de vingança da rebelião Talibã pela operação militar lançada em junho contra bases do movimento na região noroeste do país. Homens armados invadiram a escola pela manhã e começaram a disparar indiscriminadamente. Nesta sala vemos as marcas das balas, vemos também a destruição. Seis dos atacantes foram mortos aqui, eles tinham coletos com explosivos e é por isso que vemos estas crateras no chão e buracos na parede. O governo paquistanês sustentava que a ofensiva contra os extremistas na região do Ziristão tinha paralisado a rebelião, mas este massacre conta uma história completamente diferente. Mкамããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã